Hoje iniciamos uma nova jornada, que será curta, com apenas 12 capítulos. Eclesiastes é uma coleção de ditos poéticos, narrativos, proverbiais e reflexivos. Seu tema comum é a falta de sentido das coisas temporais da vida. No capítulo 1, o autor trata da ilusão, do vazio, da vaidade desta vida. Ele diz, pessoas nascem e morrem e o mundo continua o mesmo. E porque todas as coisas permanecem do mesmo jeito, isso produz canseira. A repetição da vida é de tal forma que Salomão conclui, não há nada novo neste mundo. É como se a vida fosse um eterno ciclo repetitivo. O autor diz que mesmo atividades nobres como buscar a sabedoria, acabam sendo, no fim das contas, algo vazio e ilusório. Amigo, amiga, viver uma vida intensa, sem Deus, é viver sem sentido. Viver sem Deus é como correr atrás do vento, ou seja, é improdutivo e insatisfatório. Você quer uma vida plena? Então faça de Deus o centro de sua vida. Nele, tudo faz sentido. Um abraço e que Deus abençoe você.